Quer criar vídeos facilmente com o seu smartphone? Seja para redes sociais ou para outros canais digitais, utilize o seu smartphone, seja Android ou iPhone, para criar vídeos incríveis. Descubra que aplicações deve utilizar, como falar para a câmera, como fazer transmissões em direto, seja para um canal ou todos ao mesmo tempo, que microfone, que iluminação ou estabilização deve utilizar, que truques deve colocar em prática para conseguir vídeos realmente fantásticos e que vão conseguir mais interação, seja nas redes sociais organicamente ou então em anúncios. Descubra mais informações no link disponível no vídeo.